Waldemir, campeão, um jogo muito difícil, teve de ir para as penalidades, empate de um a um mostrou que as duas equipes estavam equilibradas, até durante a competição por as melhores, entretanto venceu melhor, venceu naquela que tinha uma sorte que era dos pênaltis. Como é que você viu tudo isso e avalia esse jogo aí? Em primeiro lugar eu tenho que agradecer a Deus, que tem nos prestigiado muito, tem nos abençoado demais, e o jogo foi um jogo difícil, as duas equipes mostraram que chegaram na final não foi à toa, e com o empate de um a um eu tinha fé em Deus que a gente ia ser campeão nos pênaltis, como eu falei para os meus parceiros, que só fazia cobrar os pênaltis e converter, que lá eu dava o meu jeito de defender, menos doce, foi o que eu falei para eles. Então Deus tem me abençoado, cada dia que passa eu peço para ele, ele tem me abençoado, e agora é só comemorar essa vitória, esse título maravilhoso aí. Tá bom, obrigado, parabéns, contido.